Tô querendo de novo te abraçar, te beijar, sequençando gostoso, do jeito que você que se gosta vai chorar, eu aposto, outra sarrada de amor Vai ter sentada, sucada, quicada, botada da brava, ou fazer estragão, me chama de mozão, sucadão, sentadão, se brota no meu quarto é papo, papo no colchão Sarrada brava pra sentar, pra gemer, no meu colinho pra ninar você, essa sarrada, papo, papo, amor, essa sarrada, sarrada de amor Sarrada brava pra sentar, pra gemer, no meu colinho pra ninar você, essa sarrada, papo, papo, amor, essa sarrada, sarrada de amor Tô querendo de novo te abraçar, te beijar, sequençando gostoso, do jeito que você que se gosta vai chorar, eu aposto, outra sarrada de amor Vai ter sentada, sucada, quicada, botada da brava, ou fazer estragão, me chama de mozão, sucadão, sentadão, se brota no meu quarto é papo, papo no colchão Sarrada brava pra sentar, pra gemer, no meu colinho pra ninar você, essa sarrada, papo, papo, amor, essa sarrada, sarrada de amor Sarrada brava pra sentar, pra gemer, no meu colinho pra ninar você, essa sarrada, papo, papo, amor, essa sarrada, sarrada de amor Saladas e amor Chão na soma e bebê Chão na soma e bebê Quilomega chão Chão na soma e bebê Se voar de espalha Que uma quinhão Boa saúde e boa pra ela meus amigos Parabéns Chão na soma e bebê Estou papalai